Olá meus amigos e minhas amigas, vocês que tem coragem de assistir os meus vídeos. Muito obrigado por acessar o canal do Lopes Dilo Doidão. Lopes Dilo Doidão vem falar de novo da fazenda aí que pelo início do vídeo vocês viram o Marcos Hatter. E eu recebi o e-mail gente, eu recebi o e-mail de uma mulher que mora em Santos, uma mãe de santo. Olha só gente, cada coisa que acontece na minha vida. Ela disse assim, você que fala muito sobre a fazenda, manda um recado aí para seus seguidores que o Marcos Hatter, ou Marcos Rato, como eu chamo, está possuído por um espírito. Por isso ele se comporta daquela forma que vocês viram aí no início do vídeo. É um espírito alegre minha gente, aquilo lá é um espírito alegre segundo ela. A Inês, ela não quer que fale o sobrenome dela, porque isso é um caso muito sério. Eu nunca falei sobre isso, aqui é o Lopes Dilo. Não é o Matrix, não é o Matrix, é o Lopes Dilo gente. O Lopes Dilo muda aqui os assuntos para não ficar muito repetitivo. Eu estou falando da fazenda e estou falando sobre espiritualidade minha gente, espiritualidade. E essa música que eu coloquei aí no início do vídeo era dos Mamonas Assassinas. Segundo essa Inês, lá de Santos, ele está possuído por um espírito tipo do vocalista dos Mamonas Assassinas. Um espírito alegre, que era do Dinho dos Mamonas Assassinas. Será verdade isso aí minha gente? Se eu tirar o óculos aqui, meu pessoal, o Lopes Dilo doidão veio trazer essa notícia em primeira mão para vocês. Eu estou preocupado, eu não acredito muito nessas coisas, mas não duvido. Eu queria saber se você acredita ou não. Vou colocar um trechinho aí de uma pessoa possuída, de uma cena de novela, de uma pessoa possuída por um espírito do mal gente. É do mal. O Marcos Rater, Marcos Rato, é o espírito do bem. Parece que é um espírito animado. Aquilo não é um comportamento normal, não é. Porque ele só fica assim agora. Vai tomar banho assim agora, vai comer assim agora. Só fica daquele jeito gente. Por isso que eu estou passando isso aí a Inês. Obrigado Inês por ter mandado o e-mail aqui para o Lopes Dilo doidão. Muito obrigado mesmo. A sua crença, eu respeito a sua crença. Vamos lá gente, rapidinho vou pôr o trechou aí da novela do Espírito do Mal. E tá chovendo aqui gente, eu tô com medo hoje, tô com medo. Vou acabar rapidinho aí. O que vocês acharam disso aí? Existe ou não existe? Será que ele está possuído mesmo por um espírito do mal? Será? Comente aí no vídeo que hoje foi rapidinho mesmo. O Marcos Rato possuído por um espírito do bem. Esse espírito de doidão. Deve ser igual o meu então, porque eu sou doidão direto aqui. Vou terminando aqui rapidinho. Um beijo no coração do Lopes Doidão. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você não gostou, não precisa se inscrever não. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou de verdade mesmo, se inscreva só de raiva, beleza? Um beijo no coração do Lopes Doidão. Fui.